Eu estou convencido que o governo Bolsonaro destrói a nação brasileira de forma premeditada. Basta ouvir aquele seu falacioso discurso na ONU. Sem dúvida nenhuma, a cada dia, uma parte do nosso país é destruída na forma de mudança da Constituição, na forma de alteração legal, na forma de privatizações. Nesse sentido, ser contra a privatização da Caixa Econômica Federal é defender a nação brasileira. É defender os serviços prestados pela Caixa a todo o povo brasileiro. Você imagine o que seria do Brasil em suas políticas sociais, suas políticas de inclusão e mesmo um serviço bancário prestado se a Caixa Econômica fosse privatizada. Quanto custaria isso aos cofres públicos? Quanto custaria isso em queda de qualidade no serviço prestado? E, principalmente, quanto custaria na exclusão social que a privatização ocasionaria e pode ocasionar caso ela seja privatizada? Por isso, temos que denunciar qualquer iniciativa do governo Bolsonaro em atingir a Caixa Econômica. Ela é um patrimônio do povo brasileiro e assim deve ser mantido. E cabe a todos nós lutarmos para que continue sendo esse instrumento de redução de desigualdade regional e social, coisa que a Caixa faz com qualidade e competência, graças à sua estrutura e, em especial, aos seus empregados. Parabéns a todos aqueles que, junto conosco, com a bancada do Partido dos Trabalhadores, abraçam esse ideal e esta causa, a defesa do Brasil, a defesa da Caixa Econômica Federal. Um grande abraço a todos e a todas.